Eu sei que aqui é a minha terra querida, cachoeira é a cidade mais linda do mundo, sem dúvida alguma. Cachoeiro de Itapemirim, sul do Espírito Santo. Por estas ruas caminhou um rei. Quem ouviu cantar, ainda criança, na Rádio Cachoeiro ou estudando no Conservatório de Música, jamais imaginaria que Roberto Carlos Braga se tornaria um dos maiores compositores e intérpretes da história musical contemporânea no Brasil e no mundo. Quando foi para o Rio de Janeiro, logo ganhou espaço em programas de rádio e TV, participando do auge da Jovem Guarda. Ao celebrar 80 anos, o seu filho, Dudu Braga, que já esteve aqui na cidade, fala do amor que o pai tem com o Cachoeiro de Itapemirim. A relação entre meu pai e Cachoeiro de Itapemirim não poderia ser diferente, é visceral, literalmente. Muitas das músicas que ele fez, a gente vê que tem toda aquela atmosfera e as imagens e as lembranças da infância que ele passou em Cachoeiro. É uma cidade que ele tem muita vontade de voltar, mas que às vezes os compromissos profissionais não deixam. Em conversas íntimas que eu tenho com ele, ele sempre me comenta sobre Cachoeiro e como às vezes ele gostaria de chegar, entrar naquela casa, sentar um pouco ali, ficar olhando, ficar olhando a rua, a movimentação que tem ali na rua, que é muito pequena, porque é uma rua sem saída. Mas ele me fala isso e sempre me confidenciou isso, de uma maneira muito gostosa e com lembranças muito gostosas. Roberto Carlos lançou discos, fez cinema e sempre arrumava um jeitinho de voltar a Cachoeiro. Nem sempre com tanta facilidade de passear pelas mesmas ruas quando ele, menino, fazia. Afinal, por onde passa uma multidão de fãs, se junta para admirá-lo. Foi aqui pertinho de Cachoeiro de Itapemirim, no Santuário de Aracuí, que Roberto Carlos buscou apoio e fé para seguir os desafios da sua vida. Foi em Cachoeiro que Roberto Carlos comemorou o aniversário e repartiu o bolo com o público, que encheu o estádio do Sumaré para dizer Que bom rever você, Roberto. E Cachoeiro tem muito do rei, como o rei tem muito de Cachoeiro. A casa onde ele deu seus primeiros passos é ponto de passagem obrigatório dos fãs que estão em todos os cantos do planeta. Cachoeiro de Itapemirim é terra do rei. Seu hino é uma composição de Raul Sampaio que se tornou mundialmente conhecida com Roberto Carlos, Meu Pequeno Cachoeiro. As músicas dele, isso aparece naquela casa simples, também quando cantou de Raul Sampaio, Meu Pequeno Cachoeiro, que cantou com grande emoção, aliás, para ele gravar aquela música, as lembranças vieram à tona. Eu acho que assim, Cachoeiro faz parte da minha vida, sempre vai da minha vida, da minha família. Eu, de certa forma, me considero um cachoeirense, apesar de ter nascido em São Paulo, em plena Avenida Paulista. Meu pai, sempre com as lembranças de Cachoeiro, nas suas músicas. Não é à toa que tantas e tantas vezes ele comemorou datas importantes aí, em Cachoeiro. Então, eu acho que assim, não poderia ter melhor lugar para ele comemorar os 80 anos, se não fosse a pandemia, que não fosse em Cachoeiro de Itapemirim. Vários aniversários dele já foram lá, e eu tenho certeza que se não fosse a pandemia de 80 anos, também ia ser. A cidade tem até um giro gastronômico, com pratos inspirados em suas canções. Isso sem falar no concurso de covers. Aliás, ser o sósia do rei Roberto Carlos é um capítulo à parte. Comecei a gostar do Roberto Carlos logo aos 11 anos de idade, eu ainda garoto. Quando eu vi o Roberto tocando, Sprint Splash, Caliabec, Proibido de Fumar, Garoto do Baile. Essas canções, elas eram assim, inéditas na época pra gente. Nessa hora você vai Você vai lembrar de mim E até hoje, né? Aposentado, já há 21 anos E continuo fazendo o show do Roberto com o maior carinho, com o maior respeito, Seguindo o exemplo do Roberto Carlos, que é um grande exemplo. Acho que se o mundo copiasse o que é o Roberto Carlos, não só pra cantar, o mundo seria muito melhor, né? Roberto Carlos, em seu aniversário de 80 anos, Cachoeiro parabeniza um de seus filhos mais ilustres. Homem de fé, irmão, camarada, uma brasa mora. Parabéns, Roberto Carlos, aqui é sua casa. Cachoeiro, cachoeiro que fica no nosso coração, no meio da minha família. Meu pequeno cachoeiro, fico só pensando em ti Ah, que saudade dessas terras entre serras Doce lar aonde o paizão nasceu. Música Música Música